Olá! Eu vou, já já. Então, é, deixa eu ver, cadê eu? Pra tentar um vermelho, espelho, dois suportes, dois arranjão de rosa vermelhinha, e ele tá preparando um boqueiro de rosa branca pra ela. Meu Deus, eu que vou fazer essa tranche com ele, que o homem assim, nossa! A emoção de cada um, assim, dando realmente o melhor que tem, querendo fazer mais, e o espírito da coisa é isso. Claro, isso é fenomenal. Música 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 Valeu, Califórnia! Valeu, Califórnia! Olá, todos bem-vindos ao set! Uau! Nossa, uau! Uau! É muito importante, todos vocês têm um papel importante, todas as funções são importantes para a gente chegar no resultado final e ter um resultado que todo mundo se orgulhe, né? Tipo, não é assim, ah, ele teve um papel melhor que o outro. Todo mundo tem papel importante, coreógrafo, roteirista, câmera, todos. Então, é... A espira, a espira, a espira, assim, tem inspiração, entendeu? Música Vem a flor em todo o rio que alguém poetizou nas linhas de um papel. Vem a flor em todo o rio que alguém poetizou nas linhas de um papel.